Alegria do amor Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e a refletir sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, Alegria do amor. O Papa Francisco salienta que apesar das melhorias notáveis registradas no reconhecimento dos direitos da mulher e na sua participação no espaço público, ainda há muito que avançar em alguns países. Não se acabou ainda de erradicar costumes inaceitáveis, como a violência vergonhosa que às vezes se exerce sobre as mulheres, os maus tratos familiares e várias formas de escravidão que não constituem um sinal de força masculina, mas uma covarde degradação. A violência verbal, física e sexual, perpetrada contra as mulheres em alguns casais, contradiz a própria natureza da união conjugal. Não esqueçamos, diz o Papa, a grave mutilação genital da mulher em algumas culturas, mas também na desigualdade de acesso a postos de trabalhos dignos e aos lugares onde as decisões são tomadas. A história carrega os vestígios dos excessos das culturas patriarcais, onde a mulher era considerada um ser de segunda classe, mas recordemos também o alugueio de ventres, ou a instrumentalização e comercialização do corpo feminino na cultura mediática contemporânea. Alguns consideram que muitos dos problemas atuais ocorreram a partir da emancipação da mulher. Mas este argumento não é válido, é falso, não é verdade, diz o Papa. Trata-se de uma forma de machismo. A idêntica dignidade entre o homem e a mulher impele a alegrar-nos com a superação de velhas formas de discriminação e o desenvolvimento de um estilo de reciprocidade dentro das famílias. Se aparecem formas de feminismo que não podemos considerar adequadas, de igual modo, admiramos a obra do espírito no reconhecimento mais claro da dignidade da mulher e dos seus direitos. O homem desempenha um papel igualmente decisivo na vida da família, especialmente na proteção e sustentação da esposa e dos filhos. Muitos homens estão conscientes da importância do seu papel na família e vivem com as qualidades peculiares da índole masculina. A ausência do pai penaliza gravemente a vida familiar, a educação dos filhos e a sua integração na sociedade. Tal ausência pode ser física, afetiva e espiritual. Esta carência priva os filhos do modelo adequado do comportamento paterno. Outro desafio surge, de várias formas, de uma ideologia chamada do gênero, que nega a diferença e a reciprocidade natural de homem e mulher. Prevê uma sociedade sem diferenças de sexo e esvazia a base antropológica da família. Esta ideologia chamada do gênero leva a projetos educativos e diretrizes legislativas que promovem uma identidade pessoal e uma intimidade afetiva totalmente desvinculadas da diversidade biológica entre o homem e a mulher. A identidade humana é determinada por uma opção individualista, que também muda com o tempo. O Papa diz que preocupa o fato de algumas ideologias deste tipo que pretendem dar resposta a certas aspirações, por vezes compreensíveis, procurarem impor-se como pensamento único que determina até mesmo a educação das crianças. É preciso não esquecer que sexo biológico e função sociocultural do sexo, neste caso, o gênero, podem se distinguir, mas não separar. Por outro lado, a revolução biotecnológica no campo da procriação humana introduziu a possibilidade de manipular o ato generativo, tornando-o independente da relação sexual entre homem e mulher. Assim, a vida humana, bem como a paternidade e a maternidade, tornaram-se realidades componíveis e descompuníveis, sujeitas de modo prevalecente aos desejos dos indivíduos ou dos casais. Uma coisa, diz o Papa, é compreender a fragilidade humana ou a complexidade da vida e outra é aceitar ideologias que pretendem dividir em dois os aspectos inseparáveis da realidade. Não caiamos no pecado de pretender substituir-nos ao Criador, diz o Papa Francisco. Somos criaturas, não somos onipotentes. A criação precede-nos e deve ser recebida como um dom. Então, ao mesmo tempo, somos chamados a guardar a nossa humanidade. E isto significa, antes de tudo, aceitá-la e respeitá-la como ela foi criada. Nos alegramos, diz o Papa, porque muitas famílias que estão bem longe de se considerarem perfeitas vivem no amor, realizam a sua vocação e continuam para adiante, embora caia muitas vezes ao longo do caminho. Partido das reflexões dos padres do sínodo, não se chega a um estereótipo da família ideal, mas um interpelante mosaico formado por muitas realidades diferentes, cheias de alegria, dramas e sonhos. As realidades que nos preocupam são desafios. Não caiamos, continua o Papa, na armadilha de nos consumirmos em lamentações autodefensivas, em vez de suscitar uma criatividade missionária. Em todas as situações, a Igreja sente a necessidade de dizer uma palavra de verdade e de esperança. Os grandes valores do matrimônio e da família cristã correspondem à busca que atravessa a existência humana. Se constatamos muitas dificuldades, esta ação é um apelo para libertar em nós as energias da esperança, traduzindo-as em sonhos proféticos, ações transformadoras e imaginação da caridade. Diante das famílias e no meio delas, deve ressoar sempre de novo o primeiro anúncio, que é o mais belo, mais importante, mais atraente, e ao mesmo tempo mais necessário, e deve ocupar o centro de toda a nossa ação evangelizadora. É o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras, e aquele que sempre se tem de voltar a anunciar de uma forma ou de outra. Porque nada há de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio que esse anúncio. E toda a formação cristã é primariamente o aprofundamento deste anúncio, deste querigma. O nosso ensinamento sobre o matrimônio e a família, diz o Papa, não pode deixar de se inspirar e transfigurar à luz deste anúncio de amor e ternura, se não quiser tornar-se mera defesa de uma doutrina fria e sem vida. Com efeito, o próprio mistério da família cristã, ou se pode compreender plenamente a luz do amor infinito do Pai, que se manifestou em Cristo, entregue até o fim e vivo entre nós. Por isso, o Papa nos convida a contemplar Cristo vivo, que está presente em tantas histórias de amor, e nos convida a invocar o fogo do Espírito sobre todas as famílias do mundo. que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.